Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso. Eu faço parte do time de analistas aqui da casa. Quero dizer que é uma honra, quero dizer que é um prazer inenarrável receber vocês em mais um vídeo. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu recebo muitas dúvidas da galera sobre como preparar a sua tela operacional. Você sabia que a sua performance tem tudo a ver na forma como você prepara a sua tela operacional? E é sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Como que você pode preparar melhor a sua tela para fazer as suas operações. Mas isso depois da vinheta. Show de bola, então, pessoal. Vamos lá. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu soltei falando sobre como preparar a sua tela para investir, eu aconselho que você volte e assista aquele vídeo antes de você assistir esse, tá bom? Aqui eu vou trazer alguns insights, só que no vídeo anterior eu trouxe várias informações importantes. Lembrando, a plataforma que eu estou utilizando é a plataforma XStation da corretora XTB, que é parceira aqui do nosso canal. Então, todas as informações que eu passar para vocês é em cima desta plataforma, desta corretora. Se você ainda não tem uma conta aberta na plataforma XStation, na corretora XTB, eu vou pedir para a produção deixar os links aqui embaixo. Esse daqui é o site da XTB, da corretora que eu utilizo tanto para investir quanto para operar. E a gente pode observar aqui no site da corretora, essa parte aqui na primeira página mesmo, sobre nós, se eu passo o mouse em cima, aparece plataforma de trading. Então, eu vou clicar na plataforma de trading. Ele vai abrir uma segunda página para nós. Aqui são informações aí da própria plataforma. Vou rolar a página para baixo. Aplicativo para mobile. E aqui eu tenho tanto a versão para web, né? Eu consigo acessar a plataforma XStation diretamente pelo meu browser. Eu também tenho a opção mobile, aplicativo para celular. E nós temos a versão para desktop, que é a versão que eu estou utilizando e que eu vou fazer nessa aula. Você pode baixar para Windows 32 e 64 bits e também na versão para Macs, ok? Enfim, senhoras e senhores, quando vocês baixarem a plataforma de vocês, ela vai vir configurada mais ou menos nesse formato, ó. Ela vai vir mais ou menos assim, ó. Vai vir mais ou menos nesse formato e ela vai vir também na cor clara. Ela vai vir mais ou menos assim, ó. Tudo branquinha, tudo clara, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixá-la na cor escura. Se você gosta de deixá-la na cor clara, aí é com você. Eu gosto de deixar na cor escura. Como que eu mudo a minha plataforma para a cor escura? Eu venho aqui na parte superior, ó, nessas três barrinhas do lado. Clico nela, venho na parte de configurações. Em vez de clara, eu coloco escuro. Pronto, já deixei minha tela escura. Aperto o ESC, ó. Apertei o ESC. Aqui, voltou para essa tela, que eu estava antes. Então, ó, as três barrinhas, configuração. Estava claro, coloquei para escuro. Aí eu venho, aperto o ESC. Pronto, minha plataforma já ficou todinha escura. Certo? Eu também gosto de tirar essa parte inferior, que são as posições que são em abertas. Todas as ordens que eu estou posicionado e tudo mais, está nessa parte inferior. Eu gosto de tirar para deixar a minha tela o mais limpo possível. Então, o que eu faço? Na parte superior, canto direito, aqui, ó, você vai passar o mouse em cima, alterar o layout da plataforma. Eu clico nela e deixo somente vertical. Deixo nesse formato. O formato vertical, ele vai aparecer grade de cotação do lado esquerdo esquerdo e gráfico do lado direito. Certo? Galera, grade de cotação é a janela de mercado. É a aba janela de mercado. Aqui, eu vou estar adicionando todos os ativos que eu considero importante para eu fazer as minhas operações. Pensa aí. Quando você está fazendo as suas operações de curto e médio prazo, o que você precisa estar analisando no mercado para ter essa sensibilidade? Eu, Rodolfo, eu gosto de analisar os principais índices globais do mercado americano, do mercado europeu, do mercado asiático e do mercado da Oceania, os principais índices nessas regiões. Eu gosto de olhar a parte das commodities, principalmente a parte de petróleo, a parte de metal, certo? E eu também gosto de estar analisando o dólar, como que está a força do dólar. Então, esses são os principais ativos para eu estar olhando para melhorar a minha performance. Vamos supor, eu estou vendo uma oportunidade de compra na Nasdaq. Estou operando na Nasdaq, estou vendo uma oportunidade de compra. Aí, eu olho para a minha grade de cotação, estou vendo os principais índices globais em queda. Tudo vermelho. Mas está me dando oportunidade de compra na Nasdaq? Puts, cara, pode ser uma oportunidade de compra ruim, porque está tudo caindo. Por que eu vou comprar se está tudo caindo? Entendeu? Está me dando uma oportunidade, por exemplo, de venda no USDCAD, oportunidade de venda no USDCAD, que é um par de moeda. Dólar americano versus o dólar canadense. Mas espera aí, o dólar frente à cesta de moedas está subindo. Por que eu vou vender o USDCAD? Por que eu vou vender o dólar americano versus o dólar canadense? Não faz sentido. Então, é para isso que a grade de cotação vai estar nos auxiliando. É para isso que a janela de mercado vai estar nos auxiliando. Para nos mostrar a possível direção do mercado. E por isso, na grade de cotação, nós temos a aba de favoritos. Na aba de favoritos, eu vou adicionar todos aqueles principais ativos que eu considero importantes para mim. Então, no mercado americano, o que eu considero importante? O trio norte-americano são os mais importantes. No mercado europeu, quem são os países mais fortes da Europa? Zona do Euro, França, Alemanha, Reino Unido. São os principais, os mais fortes. Ásia, quem são os principais na Ásia, os mais fortes da Ásia? Japão, China, Hong Kong. E na Oceania? Na Oceania, o mais forte é a Austrália. Então, eu quero ter na minha cara aqui, gritando para mim, o que está acontecendo com os índices dessas regiões. O que está acontecendo com o trio norte-americano? Por exemplo, neste exato momento, eu estou gravando às 8 horas da noite, o trio norte-americano está caindo. Está mostrando para mim aqui na tela. Está tudo caindo. Está caindo o Dow Jones, está caindo o Nasdaq, está caindo o S&P, está caindo o Russell 2000, que é o índice das small caps nos Estados Unidos. E se dá uma oportunidade de compra, eu vou comprar? Não, está tudo caindo, cara. Para que eu vou querer comprar agora? Entendeu? Isso daqui me ajuda e muito me livrar de operações ruins. Isso me ajuda muito a livrar a minha cara de ir contra o mercado. Está todo mundo vendendo. Só o bonitão que identificou uma oportunidade de compra e vai comprar? Cara, esquece. Corta essa. Não vai rolar. Beleza? Então, índice americano, o S30 é o Dow Jones, o S100 é a Nasdaq, o S500 é o S&P 500. Eu também coloquei o S2000, que é o Russell 2000, o índice das small caps. Ok? Eu coloquei no mercado da Europa o EU50, que é o Eurostox 50, DE40, que é o mercado da DAX, mercado da Alemanha, FRA40, mercado da França, principal índice da França, o K100, que é o principal índice do Reino Unido, o índice de Londres. Beleza? Então, os principais aí da Europa eu também coloquei. Rodolfo, eu estou vendo que tem um T-note aí no meio, o Bracomp. O que é isso? Esquece. Vai só nesses que eu estou te falando, tá? Para melhorar aí a tua performance. Aí, eu entro com o mercado asiático. Japão, principal, maior bolsa do mercado asiático, referência na área de tecnologia. JP 225, é o principal índice do Japão, Nikkei 225. Aí, depois eu tenho Chinacash, né? Que é o CHN.Cash. E eu tenho também o HK Cash, HK.Cash. C-A-S-H. Que é o mercado da China e o mercado de Hong Kong. Beleza? Então, o mercado asiático matou aqui. Depois, eu tenho o mercado da Austrália. AU 200.Cash. Principal índice da Austrália. Ele compreende aproximadamente 80% da bolsa da Austrália. A Austrália, galera, é muito forte, principalmente na parte de metal, tá? Minério de ferro. Uma baita... É um baita de um país aí pra gente ficar de olho também. Então, na parte dos índices, eu mato por aqui. Resolvidos os principais índices que eu estou utilizando. Aí, depois, eu venho pra parte das commodities. Quais são as principais commodities? O ouro, que é o principal metal precioso que nós temos. O código vai estar como gold aí pra vocês. E eu tenho o petróleo. Tenho o petróleo Brent e o petróleo WTI. O petróleo Brent, o código dele é O-I-L, 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 tá? E o WTI é oil.wti. Depois, eu tenho o NatGas, que é o gás natural também, aí vindo do petróleo, certo? Matei a parte das commodities. Essas três aqui me atendem perfeitamente pro que eu faço dentro do mercado. Depois, eu venho com a parte dos pares de moeda. O principal que você tem que colocar na sua tela é o dólar frente à cesta de moedas. USD e DX. É o índice dólar aqui na plataforma da X-Station. USD e DX. Tá aqui na minha plataforma. Aí depois eu coloquei outros pares de moedas também, que são os que eu mais negocio. Que é o USD BRL, dólar versus o real brasileiro. NZD USD, USD CHF, USD CAD, EURO USD, GBP USD, USD JPY e AUD JPY. Você não precisa colocar todos esses pares de moedas não, tá? Só o USD e DX já vai resolver sua vida muito bem. E depois, pra finalizar, eu coloco as duas principais criptomoedas, que é o Bitcoin e a Ethereum. Ok? Assim, nesse formato, eu fecho a minha grade de cotação. A minha grade de cotação, ela mostra pra gente o símbolo, que é o código do ativo. Depois, a variação percentual que o ativo está apresentando naquele dia. Depois, o BIDWESC, que é o melhor preço de compra com o melhor preço de venda. Certo? Como que faz pra você adicionar esses ativos aqui na sua grade de cotação de favoritos? Você tá vendo que aqui na parte superior, né? Aqui na parte superior, nós temos algumas abas aqui em cima. Então, tem a aba que é uma estrelinha dourada, escrito FAV, que são os meus favoritos. Depois, HOT, 100, FX, INDI, enfim. A parte mais importante pra você aqui é esse FAV, que são os seus ativos favoritos. São eles que vão ficar aparecendo direto aqui na sua tela, tá? Então, presta atenção como que você adiciona um ativo favorito pra você. Vamos supor que eu queira adicionar aqui na parte dos meus favoritos o café, certo? Vamos supor que eu queira adicionar o café. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa lupinha, nessa... Onde é a pesquisa, eu vou clicar, certo? E vou escrever COFFE, certo? COFFE, escrevi COFFE, que é o café. Quando eu escrevo COFFE, aparece aqui dos lados os ícones, certo? Nesses ícones tem uma estrelinha. Se eu clicar nessa estrelinha, ó... Vou clicar na estrelinha, ó... Pum, cliquei na estrelinha. O que aconteceu? A plataforma me avisou. COFFE adicionado a favoritos. Ele já ficou disponível pra eu estar negociando, ó... Aqui nos meus favoritos. Foi adicionado aqui, ó... Tá vendo? E se eu quiser tirar o COFFE dos meus favoritos? Clico no COFFE e tem uma lixeirinha aqui do lado, não tem? Também nos ícones? Clico na lixeirinha. Então é assim que eu adiciono e removo os ativos dos meus favoritos. Se você quiser deixar a sua tela igual a minha, é só você pegar esses ativos que eu acabei de comentar com vocês. O S30, o S100, volta um pouquinho o vídeo e vai adicionando aqui na sua lista de favoritos. Beleza? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você também consegue navegar e encontrar esses ativos nas abas superiores. Por exemplo, eu quero adicionar os índices americanos aqui na minha tela, Rodolfo. Clico na parte índia, ó... Cliquei em índia, apareceu América, Ásia Pacífica e Europa. Ah, eu quero adicionar do mercado americano. Clico América. Vai aparecer todos os índices da América que você tem. Ah, eu quero monitorar o índice do México, ó... Clico no MX Comp e clico na estrelinha aqui do lado. Pronto. MX Comp adicionado a favoritos. Quando eu venho aqui nos favoritos, tá lá, ó... MEX Comp. Vou tirar dos meus favoritos, que eu não monitoro o México. Beleza? Tem a parte das commodities também, ó... CMD. Cliquei em commodities. Commodity de agricultura tem uma pancada. Commodity de energia, um monte. Metais industriais, metais preciosos. Se tiver algum outro ativo que você queira monitorar, além desses que eu comentei com vocês, você vai estar encontrando nessa parte superior da janela de mercado, ok? Eu sempre deixo aí na parte de favoritos esses que eu comentei com vocês, ok? Aqui até agora, sem dúvida, certo? Vamos pra outra parte aqui agora do gráfico. Aqui na minha tela, vocês estão vendo a parte dos gráficos. Como que eu faço para adicionar um novo gráfico aqui na minha tela? Por exemplo, eu quero colocar o gráfico da Nasdaq na minha tela. Eu venho aqui, ó... Clico na Nasdaq. E aí do lado vai ter os candles, né? Do lado da lixeira, vai ter o candle, ó... Quando eu passo o mouse em cima do candle, tá escrito abrir gráfico. Clicou? Pronto. Vai abrir o gráfico na minha tela. Na parte do gráfico, olha que interessante. Vai abrir pra você o nome do ativo, o S100. Do lado do nome do ativo, o tempo gráfico. Tá no tempo gráfico de uma hora. Aqui embaixo nós temos uma boleta rápida. Botão verde, comprar a mercado. Botão vermelho, vender a mercado. E aqui no meio nós temos a quantidade. Quero comprar um contrato. Quero comprar meio contrato. Quero comprar um micro contrato. Então, tudo você vai estar negociando, né? A quantidade, o lote que você quer negociar através dessa região. Ok? E mexer aqui no gráfico, muito simples, né? Aqui não tem muitas novidades aí pra vocês estarem mexendo no gráfico da Nasdaq. Você pode trocar o tempo gráfico. Ah, quero colocar nos 5 minutos, ó. Cliquei no H1, na setinha do lado do H1. M5. Gráfico de 5 minutos. Tá aí na tela pra vocês. Então, vocês podem ir fuçando, ir mexendo, né? É como eu sempre digo pra vocês. É muito importante vocês irem fuçando na plataforma pra vocês aprenderem cada vez mais. Você consegue adicionar 16 gráficos na sua área de trabalho. Tá vendo que eu adicionei a Nasdaq? Ela veio aqui pra baixo, ó. Só que existem outros gráficos que estão abertos na minha tela. Então, toda vez que eu abrir um gráfico, ele vai vir aqui pra parte inferior da minha tela. Beleza? Tô na Nasdaq. Se eu quiser fechar o gráfico da Nasdaq, clico no xzinho aqui do lado, ó. Cliquei no xzinho. A partir do momento que eu já tiver 16 gráficos abertos na minha tela, eu vou ter que criar uma nova área de trabalho. Como que eu crio uma nova área de trabalho? Aqui, onde tá escrito Stocks Bank, na plataforma de vocês vai tá escrito gráfico. Só você clicar nessa setinha aqui do lado, ó. E aqui embaixo, adicionar novo. Aqui é uma nova área de trabalho, certo? Vamos colocar o nome aqui de New. E dá o OK. Pronto. Criou uma nova área de trabalho pra você. Aí aqui você vai adicionar mais ativos. Por exemplo, ah, quero adicionar o Russell 2000. Clico no Russell 2000. Clico no símbolo do gráfico aqui, ó. Abrir gráfico. Pronto. Vai adicionar na tela. Ah, agora eu quero adicionar também o K100. Clico no K100. Venho, clico no gráfico. Adicionou o K100. Tô no K100 e quero voltar pro Russell 2000. Aqui embaixo, clico no Russell 2000. Tô no Russell 2000 e quero voltar pro K100. Clico no K100 aqui embaixo. Então você consegue permutando nas telas diferentes que você quiser. Tá bom? Eu vou apagar agora o New que eu fiz aqui, ó. Excluir. Excluir essa área de trabalho. Pronto. Eu crio várias áreas de trabalho pra ficar mais fácil. Então eu gosto de criar uma área de trabalho só pro mercado de pares de moeda. Forex, tá vendo? Então aqui só vai ter os ativos do mercado de pares de moeda, os ativos de Forex. Eu gosto de criar uma outra área de trabalho só pra índices, ó. Então aqui embaixo vão ter só os principais índices que eu opero. E uma área de trabalho só pra parte de commodities. Tá aqui, ó. Commodities. Então você pode observar que eu tenho várias e várias e várias áreas de trabalho pra não precisar ficar misturando vários ativos dentro de uma única área de trabalho, tá? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Quero só ver Comod, quero só ver índice, quero só ver pares de moeda. E vou fazendo nesse formato, vou fazendo dessa forma. Legal? Ainda aqui nas abas superiores, ó, nós temos a aba de notícias. Então todas as vezes que o pessoal da XTB achar que tem alguma notícia importante pra passar pra vocês, as informações vão estar aqui disponíveis pra vocês na aba notícia. Inclusive, ó, eu fiz um vídeo falando sobre a visão de mercado pra eles e tá disponível pra vocês direto aqui na plataforma da XStation. Quem chegar cedo, bebe água limpa, né? Então tá aí as informações. Nós temos a aba de calendário, calendário econômico. Vai sair uma notícia de inflação, vai sair uma notícia de taxa de juros, vai sair dado de payroll, vai sair balança comercial. Vai estar tudo na aba calendário econômico. Aí nós temos a aba análise de mercado. Essa daqui, a princípio, vocês desconsideram que é um pouco mais avançado. Nós temos a aba educação barra vídeos, onde nós temos treinamentos, cursos de alguns parceiros da XTB. Inclusive, o meu treinamento tá aqui também, vocês podem estar assistindo. Os treinamentos, eles são gratuitos. A única coisa que o pessoal da XTB pede pra liberar o treinamento pra vocês é que vocês tenham uma conta aberta e ativa. Ou seja, estejam negociando a conta de vocês. Legal? E o histórico da conta. Aqui, basicamente, você vai ter todas as informações de todas as operações que você fez no mercado. Ah, vou puxar aqui o histórico, por exemplo, de tudo. Aplicar. Aqui vai abrir pra você todas as operações que você executou aí no mercado, desde a abertura da sua conta. Olha quanta operação tem aí, beleza? Então, só pra vocês terem uma noção, só pra vocês terem uma sensibilidade de como que funciona a aba histórico de conta. E, basicamente, é dessa forma que eu vou trabalhando na plataforma da XStation. Mais uma vez, fuça bastante. Aqui é mais um beabá pra vocês entenderem como que vocês podem montar a tela de vocês pra melhorar a performance. Quando eu vou operar day trade, ó, pega essa dica. Olha que da hora essa dica. Quando eu vou operar day trade, eu fiz uma área de trabalho só pra operar day trade, ó. Só pra operar day trade. Tá aqui, ó. Day trade. Eu clico nela. Vai abrir os quatro principais ativos que eu opero day trade e eu deixo a tela, ó, nesse formato. Formato grelha. Deixo a tela cheia. Então, ficam quatro gráficos diferentes abertos na minha tela. São os quatro gráficos que eu mais opero. Nasdaq, S&P 500, ouro e euro. Olha como isso melhora a velocidade das minhas operações. Olha como isso melhora o meu tempo de resposta. E, automaticamente, também vai acabar melhorando a minha performance dentro do mercado financeiro. Por isso que é importante você aprender a ajustar, arrumar a sua plataforma da melhor forma possível. Beleza? E aí, curtiu o nosso vídeo? Qual que foi o highlight? Qual que foi a dica que você mais gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueça. Clique no botão de curtir agora nesse vídeo pra você dar uma moralzinha pra gente, pra você fortalecer aí o nosso canal. E se inscreva também no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito. Fechou? Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!